Me solta, Doni! O que é isso? Calma, irmãzinha. A gente vai jogar. Você tá louco? Eu não vou jogar nada! Você é esperta. Me ajuda a ganhar. Estraga prazeres. E aí? Bora jogar? Quem é você? Você foi convidado a esta mesa? Eu sou o Doni. Quero jogar. Você é esquisito, hein? Aqui eu sou o melhor. Tá, deixa. Bora jogar. Cris, esse cara não tem grana. Pra poder jogar, eu quero oferecer algo valioso. E o que seria? Diga-nos. Minha irmã? É aquela menina que entrou comigo. E se você ganhar, ela vira tua assistente. Vamos. Certeza que eu vou ganhar. Bons sonhos, filhinha. E que você sonhe com um pônei cor-de-rosa. Pai, eu não tenho cinco anos. Esquece o pônei. Bom, então apenas boa noite. Pera. Cadê o Doni? Essa noite eu nem vi ele. O Doni tá dormindo na casa de um amigo. De manhã ele volta. Ah! Ele tá jogando alguma besteira. Não com um amigo. Idiota. Já vamos indo. Só não apaga a luz. Tô meio assustada. Nossa! Esse meu irmão é um idiota. Ei! Que isso? Por que a luz apagou? Olá, irmã do Doni. Quem é você? Quieta. Agora você me pertence. Ah! Socorro! Ah! Tô com medo. Que esse lugar? E aí, querida? Tá à vontade? Quem é você? Não te contaram ainda? Eu sou o teu chefe. E você, minha empregada. Quê? Mas como empregada? Seu louco esquisito! Me solta daqui, senão vai se arrepender! Ah! E o que você vai fazer? Cute, 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 cute! Ah! Ai! Meu irmão! Vai vir me ajudar, beleza? Hum! Aquele irmão que te apostou no jogo? Eu ganhei você! Entendeu? Não pode ser! Isso é mentira! Agora, você é minha! Alice, uniforme. Cris, uniforme pronto! Obrigado, Alice. Alice, por favor! Me salva desse monstro! Ele falou que ele me ganhou no jogo! Eu tava lá! O teu irmão realmente perdeu! Não tem como ajudar! Você não tem o direito! Não quero ser tua empregada! Coloca agora o uniforme e começa o trabalho! E se eu não obedecer as tuas ordens? Obedeça pro teu próprio bem. Senão, haverá consequências. Você não vai gostar. Tá, temos algo interessante. Nancy! A Eva sumiu! E agora? Como sumiu? Tem certeza? Ela não tá no quarto! Será que é um sequestro? Ah, não! A gente tem que chamar a polícia! Agora vai! Tá, 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 tá! Mãe, pai, o que tá pegando? A Eva sumiu! A gente vai ligar pra polícia! Pra que polícia? Qual foi? Vai ver que ela foi numa loja. Às onze da noite? Ou tá na casa de uma amiga. Cês não pensaram nisso? Doni, não fala besteira! Querido, liga pra polícia! Alô, mamãe? Sou eu, a Eva! Filha, é você? Aonde você tá? Na minha amiga! Tava com vontade de vir dormir na Ariel! Por que foi que você não avisou nada? A gente tava preocupado! Ai, desculpa! Esqueci! Eu sou uma irmã idiota! Diferente do Doni! Ai, enfim... Até amanhã! Tchau! Uf, foi por pouco! Vem cá! Pode começar aqui a limpeza! Oh, cê também é empregada? E aquela é menina Alice! Não, somos assistentes! Cuidamos de tarefas muito importantes pro Sr. Cris! Oh, escuta! Ah, cê me ajuda a fugir? Por favor, eu imploro! Aham, vai nessa! Ai, o Cris acaba comigo! Pode esquecendo! Como, meu irmão? Foi capaz de fazer isso! Ele me apostou num jogo! Idiota! Que ódio! Hã? Uau! Isso é tipo um baú? O que tem dentro? Cruz credo! Desde pequeno ele é esquisito! Quem te permitiu? Você tá louca? Não ouse mexer nas minhas coisas! Eu tava só tentando tirar a poeira... Quem trouxe você aqui? Desembucha! Aquece! Ela vai pagar por isso! Eu vou fazer ela trabalhar mais pesado! Entendeu? Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu... Te assustei? Acho que extrapolei! Ai! Não encosta a mão em mim! Você é muito mal! Eu não queria estar aqui! Tá! Enfim, me desculpe! Continua a limpeza! Mas não mexe em nada, beleza? Beleza! Eu tô jogando pra você um monstro errante com um nível mais alto! Ah! Eu tenho os pontos necessários pra derrotá-lo! Ganhei! Ah! Ah, não! Passa a grana! Eu tô sem aqui, mas... Eu vou trazer! Daqui uma hora eu trago! Como uma hora? Você tem 15 minutos! Minha querida! Quanto tempo sem relaxar! Nem me fala! As crianças cresceram e agora se divertem sozinhas! Bora! Vê um pouco de TV! Lembrar do nosso tempo! Aham! Ai! É meu filme preferido! Pai! Preciso de ajuda urgente! O que houve? Me dá dinheiro, por favor! Eu preciso muito! Eu já te dei a tua mesada! Chega! Eu tô ferrado! Eu explico tudo, mas me dá dinheiro! Oh! Beleza! Deixa pra lá! Tive uma ideia! Que que é isso? Por que você pegou a televisão? Pai, acho que a TV tá quebrada! A gente tem que mandar consertar agora! Ai! Eu nem tinha percebido que a TV tava quebrada! Nosso filho é tão esperto! Podia até ter dado um curto circuito! Quanta poeira! Credo! Que pesadelo esse trabalho! Que pesadelo! Oh! Oh! Tio! Ah! Oh! Livros! Ah! Uau! Nunca... Vi livros assim antes! Caramba! Faz um dia inteiro que eu não leio! Não tô nem acreditando! Ah! Ai! Olha o quanto te anda! Olha você! Folgada! Para de pisar no meu pé! Que foi? Por que cês tão aqui? Vinha! Achamos que você tava muito sozinha e resolvemos te dar uma animada! Não! Não preciso que ninguém me anime! E não tô com o tempo! Que tal um pouco de cócegas? De cócegas! Não tamo conseguindo! Tentou outra coisa! Uhum! Que cês tão cochichando! Tá! O que que cê gosta de fazer? Qual é o teu hobby? Não dava pra ser mais discreta, não! Eu não vou falar nada! Me deixa em paz! Eu avisei que não ia adiantar! Ah, boca! Fui eu que avisei! O quê? Tá querendo me empurrar? Ei! Chega! Livro não é pra ficar jogando! Você gosta desse lixo? Livros não são lixo! Neles tem bastante coisa útil! Então cê gosta de ler? Da hora! Agora descobrimos o teu hobby! Idiotas! E no que isso ajuda vocês? Vamos pegar os livros e vamos queimá-los diante dos seus olhos! Não! Não! Não faz isso! Quero a minha casa! Como o Donnie foi me... Traí! Tô curiosa! O nosso Donnie já trouxe a televisão? A assistência já deve ter consertado! Mãe, pai, e aí? Tá tudo bem? Filho? O que houve? Você tá com jeito estranho! Ah, não! Tá tudo bem! Ah, tá! E a nossa TV? Tá pronta? Qual TV? Ah, a TV! Ah, então, pai, falaram que foi perda total! Não tem mais o que fazer! Nossa! E agora? A gente não tem outra pra substituir! Acho que tá na hora de comprar outra! O que cês acham? Mas vai pesar no nosso bolso agora! Não se preocupa! Eu tenho um dinheirinho guardado! Caso aconteça algo assim... Eu já vou pegar! Papai, cê tem bastante dinheiro? Ué, por quê? Ah, nada não! Só pensando... Qual TV dá pra comprar? Tá! Quanto que nós temos aqui? Então vamos contar... Papai, e aí? Dá pra comprar TV? Acho que dá! Talvez um videogame também! Uau! É excelente! Deixa que eu ajudo! Pega! Ainda bem que eu tenho um filho tão bom! Sempre ajudando! Dinheiro! Logo será tudo meu! E aí? Tá pronto? Vamos lá? Ah, por que o senhor vai? Deixa comigo! Eu vou lá rapidão e já volto! A TV é muito pesada! O senhor vai machucar as costas! Beleza! Quando cê começou a se preocupar tanto... Eu criei! Um ótimo filho! Ah, tá! Então vai e compra a nossa TV! Isso, isso, isso! Finalmente! Eu tô cheio da grana! E posso gastar no jogo! Espero que a Eva não esteja muito brava! E aí? Tá muito brava com teu irmão? Ele é um traíra! Como ele pôde apostar uma pessoa no jogo? É! Também fiquei em choque! Mas, já que aconteceu, pode trabalhar! Anda! Uau! É! Uma biblioteca? Aham! Caramba! Aqui tem tanto livro! Não dá nem pra ler tudo! Uau! Cê gosta? É lógico! Uou! Cê tá sorrindo? Primeira vez que eu vejo teu sorriso! Não! Não tô sorrindo! Impressão tua! Eu ia te dar uma tarefa! Pode arrumando esse quarto perfeitamente! Fala a verdade! Cê me trouxe aqui de propósito, porque eu gosto de ler? Não! Esse é só um quarto qualquer que precisa de faxina! Trabalhando! Será que um dia ele me liberta? Ela gosta de dançar! Vou me lembrar! Eu perdi! Perdi a televisão! E o dinheiro pra comprar outra! Meus pais vão me matar! Oh! Tive uma ideia! E mais isso pelo... Realismo! Ai! Já tô até imaginando! A gente vem daquela TV nova com aquela telha enorme! Aham! Nosso filho tem muito bom gosto! Eu confio nele! Mãe, pai! Me perdoe! Ai, filho! O que houve? E a TV? Você comprou? Eu tava indo pra loja de televisão! E fui assaltado no caminho! Ai, meu Deus! Eles não te machucaram não, né? Não! Mas... Pegaram o dinheiro! Eu corri atrás deles! Mas eles rasgaram minha blusa! E levaram meu casaco! E o que houve com teu rosto? Eu queria tanto pegar eles... Que eu caí de cara! Ai, gatinho! Eu sabia! Não devia ter deixado você ir! Desculpa, por favor! Foi tudo culpa minha! Não, não, não! Tá tudo bem! Não se culpe! Por enquanto a gente fica sem TV! O importante é que você tá bem! Por que ninguém me achou ainda? O que foi que o Dona inventou pros meus pais esquecerem de mim? Tá aí o teu almoço! O quê? Pão e mingau! Uma só? É sério? Eu... Não vou nem poder me alimentar direito! Nossa! Isso não é um restaurante! Você é empregada do Chris! E vai comer o que te derem pra comer! Não! Come você esse lixo! Entendeu? Ah, é! Não mexe comigo! O que houve? Oh, senhor Chris! Pode ver! Ah, é! Você recusou a comer e jogou tudo no chão! Deixe-nos a sós! Anda! Ei, o que foi? Eu tô com medo! Sai daqui! Seu monstro malvado sinistro! Ah, obrigado pelo elogio! Eu me esforço! Me fala! Por que você me deixa aqui? Eu já limpei a casa! Me solta, por favor! Porque você é a minha empregada! Quanto a isso, não tem conversa! Você deve ser solitário! E por isso que é malvado, né? Não te interessa! Quem tá perturbando? O que é isso? Veio aqui por quê? Olá! Eu não consegui ligar pra Eva, então vim fazer uma visita! A Eva tá na casa de uma amiga e você veio numa hora ruim! Ei! Onde é que ela tá? Eu liguei pras amigas e ninguém sabe dela! Irritante! Ela largou você e foi procurar um novo crush! Quer saber? Eu não acredito em você! Eu vou descobrir a verdade e vou achar a Eva! Cadê os meus clientes? Ah! Que foi? Ninguém tá indo na propaganda! Ah! Olá! Podemos conversar? Oh! Chegou um trouxa! É! Preciso de ajuda! Você é cartomante? Não! Eu sou bailarina! Ah! Foi mal! Me enganei! Peraí! Eu sou cartomante, óbvio! Não dá nem pra brincar, não! Ah! E aí? Fala logo o que você quer! Eu tenho que achar uma menina chamada Eva! O irmão dela falou que ela não tava em casa e que ela me largou! Me dá essa foto! Pode pegar! Oi, oi! Não dava pra ter arrumado uma namorada mais bonita? Podemos começar o trabalho? Ah! Oh! Acho que já sei onde encontrá-la! Vou escrever o endereço... Ficou cem reais! Excelente! Muito... Obrigado mesmo! Uhum! Tô! Pega! Bom dia! Bom dia! Acho que cheguei no endereço! Como eu vou saber se ela tá aqui? Eva! É você mesma! Eu vim no lugar certo! Alô! Alô! Cartomante Mia! Uhum! Que que é? Graças a você, eu achei a Eva naquele endereço mesmo! É sério? Incrível! Isso sim é o que eu chamo de sorte! Tipo... Quer dizer... O meu feitiço é forte! Eu tenho... Um verdadeiro talento! E eu achava que eu tava só enganando aqueles otários! O que que você quer, hein? Já vai me dar algum trabalho horrível? Por que isso? Eu quero pedir pra você cuidar das flores! Mas eu já cuidei delas! Ótimo! Então cuida dessas aqui também! Pega! Uau! Mas que lindas! São pra mim? São! Quer dizer... Não! São apenas flores! Sem nenhum significado! Hum... Tá! Tá bom! Vou colocar num vaso! Será que eu me apaixonei? Eva! Eva! Cadê você? E quem é você? Eu... Sou o namorado da Eva! E me falaram que ela tá aqui! O quê? Ela tem namorado? Esqueça a Eva! Ela pertence a mim agora, beleza? Senhor Chris, qual a sua ordem nos chamou? Livrem-se desse idiota apaixonado! Ai! Achei que ele quisesse expulsar a Eva! Não ele! Alice, chega! Cumpre a ordem! Menina, qual foi? Cala a boca! Me solta! A ordem que eu tenho é pra trancar você aqui e eu tô cumprindo! Quer saber então? Quando eu caí fora daqui... Vocês todos tão ferrados, sacou? Eu não sei de nada! Eu só tô cumprindo as ordens do Sr. Chris! Eu vou me vingar de vocês todos quando eu sair daqui, beleza? Caramba, como essa casa é grande! Pra limpar tudo demora uma vida! Tô vendo que você chegou ao salão? Aham! Que mais que eu podia fazer? Hum, continua aí! Se você continuar emporcalhando tudo, essa casa nunca vai ficar limpa! Por que tá vindo com grosseria? Tá querendo serviço extra? Eu providencio! Eu nunca conheci ninguém tão mal quanto você! E eu vou ficar pior ainda se você não calar a boca! Mas me leva pra casa! Eu não gosto daqui! E outra! Eu não sou propriedade tua! Hum, você está entediada? Tá bom! Então, passe a cortina! Ela é muito grande! Como eu vou alcançar lá? É assim que você vai alcançar! É pra passar ela toda! Boa sorte! Que cretino! Só porque tem dinheiro, acha que é o rei do mundo! Idiota! O que você tá resmungando? Ah! Ah! Nada não! Hum! Ah! Você tá bem? Ah! Acho que sim! Fiquei... Muito preocupado com você! Eu... Não vou subir lá de novo! Desculpa ter dado uma tarefa tão difícil! Eu... Fui longe demais! Senhor Cris? Está tudo feito! Ah! Então muito bem! Ah! Trancamos na prisão a nossa visita indesejada! Neta! Não fala disso aqui! Eva... Ah! Pode continuar! Vamos! Filho, a Eva já tá um dia fora e não atende o telefone! E se você for... Querida, o que houve? Ai, ai, ai... Ai, será que eu tô louca ou as coisas sumiram? Ai... Cadê tudo? Não tem nada mesmo! Tá! Liga agora pro Doni! Já entendi! Deve ser quem roubou nosso filho! Eles conseguiram descobrir o nosso endereço e invadiram a casa! Ai, nossa! Então eles estão... Atrás de nós! Ah! Vai! Fala pros teus pais! Conta tudo! Filho, o que houve? Você chamou a polícia? Não, mamãe! Então o que foi? Tá, então eu conto! Sabiam que o filho de vocês anda jogando? O quê? Ele perdeu um dinheirão! A gente pegou ele trapaceando! Tentando roubar! Então foi por isso que o nosso dinheiro sumiu! E a televisão velha! Você ficou louco? Vai ficar de castigo! Conversem muito bem com o filho de vocês! Certifiquem-se que isso nunca mais aconteça! Passar bem! Desculpa! Eu não queria fazer isso! Foi sem querer! Escuta aqui, moleque! Você tá se achando adulto? Você vai devolver cada centavo! E pra isso você vai arrumar um trabalho! Aham! Vai nessa! Eu não vou trabalhar! Já que é assim, não vou falar onde tá a Eva! Bom, o que você acha da minha mansão? Ela é muito linda! É um sonho pra qualquer um! Hum, eu a herdei dos meus pais! Então, por que você é... assim? Como assim? Bom, você tem uma aparência diferente! Azar, com o meu rosto! E com a personalidade! Deu risada? Então bem feito! Tá, segura! Eu te ajudo! Obrigada! Parado! Não reage! Passa a grana agora! Senão você não vai mais ver essa menina! Solta ela! Agora! Você não ouviu, não? Dá a grana, senão ela já era! Tá! Pega! Passa pra cá! Não é muito, mas beleza! Vou pegar ele! Você já era! Pera! Cris, por favor! Eu imploro! Não vale a pena! Ele queria te machucar! Mas eu tô bem! Se acalma, vai! Vamos entrar em casa! É isso aí! Sabia que eu ia me dar bem com esse negócio! Que tal jogar mais uma partida? Eva, não é melhor chamar uma ambulância? Não! Eu só torci o tornozelo! Não precisa! Sabe, tô com um sentimento meio estranho! Eu deixei o bandido fugir, mas nunca fiz algo assim antes! Sério? Aham! Todos que me ameaçaram foram para trás das grades! Caramba! Então, você tá mudando pra melhor! Você acha isso mesmo? Bom! Aham! Muito bem! A bondade manda no mundo! Achei que quem mandava era o... O amor! Bom! Sim! Talvez seja o amor! Caramba! Não acredito! Sou eu mesmo? Por que eu tô sorrindo? Estranho! Acho que o Cris não é tão mal quanto eu achei no começo! Aham! Legal! Aham! Ai! Olha! Tá se divertindo! Tá bem esquisita! Que idiota! Bora falar com ela! Oi, meninas! Por que estão aqui? Temos uma perguntinha pra você! Tá, podem perguntar! Por que você não fugiu, seu idiota? Mas... como assim? Pra onde eu ia fugir? Você tem probleminha? Tem, é! Você tava andando com o Cris! Era só distrair ele e correr! Mas por que que... Eu ia fugir? Pro Cris correr atrás de mim e... Pronto! Fim! Como você é estranha! E por que vocês estão sempre perambulando por aqui também? Por que não saem correndo? A gente ganha muito bem pra ser assistente do Cris! Não somos empregadas como você! Então caiam fora! Nem precisa me falar o que eu tinha que ter feito! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Cai fora, vai! Mais essa! As funcionárias do ano! É pra você isso! Presente do Cris! Tô! O quê? Não sabemos! Ele não deixou a gente abrir! Uau! Que vestido! Ai meu Deus! Que idiota! Tá feliz porque ninguém vai ver ela assim Vamos embora! Achei que ela queria ir pra casa, mas ela tá feliz Ahn? Um bilhete? Espero você pra jantar com esse vestido Cris? Pra que um banquete desses? Ele sempre come sozinho E aí, tudo pronto? Sim, como o senhor pediu Ótimo, então sem interrupções Oi, cheguei Uau! Então era pra isso o vestido? O Cris deu uma roupa chique só pra ela jantar Caramba! Deu sorte, queridinha Obrigada pelo vestido Ele é tão chique Me permita Sente-se Ahn? Combinou muito contigo Eu te admiraria eternamente Tô vendo o teu sorriso de novo Impressão sua Bom apetite Temos que soltar o Tyler Tá louca? Por quê? Tá acontecendo um absurdo O Cris e a Eva estão jantando O quê? Ai meu Deus! Ele se apaixonou mesmo por ela Eu sabia que ele não ia escolher uma de nós Ele quer alguma outra Você tá certa Vamos soltar o Tyler Oi menina Vocês vieram por mim? Cala a boca e sai daí, vai Eu tenho que salvar a Eva Ah, você gostaria de me contar mais sobre você? Acho que não é a hora certa É que a tua aparência é bem diferente Como isso aconteceu? Eva, eu já falei Vamos evitar esse assunto Ah tá Obrigada pelo jantar Vou lavar a louça então Afinal, sou empregada Vamos dançar? Você é a minha empregada Então tem que me obedecer Vem aqui Você tá pegando o jeito rápido Carado! Pode soltando a minha Eva agora! Tyler! Ah! 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 Te dá uma lição A Eva! É a minha namorada! Não! O Tony perdeu ela no jogo Ela é a minha empregada Ah! Ah! Eva, vem comigo rápido! Ah! Eva! Como ele ousa! Não! Mãe, pai Que foi? Que foi? Você voltou a jogar? Pai, por que isso? Claro que não! A polícia ligou pra gente Eles falaram que você... Você tá me fazendo gaguejar Você voltou a fazer o que não deve É! Perdi tudo de novo Eu não tenho culpa Eu só quero ganhar Senhor Nate e Dona Christie Eu trouxe a sua filha Que vestido é esse? Tua amiga te emprestou? Na verdade, o seu filho apostou a Eva E ela teve que virar empregada Isso é verdade? Uhum Doni, tá de castigo Vai ficar um mês sem sair de casa E um mês sem telefone Você tá preso aqui, entendeu? Tyler, posso falar contigo? Droga, me ferrei mais ainda Mãe, pai, desculpa Como você pode apostar a Eva? Que absurdo! Gatinha, você não vai me agradecer não? Tyler, seu idiota! É assim que você agradece? Alguém chamou você? Não tô entendendo Você tava presa lá e eu te salvei Não tô nem aí Tamo terminando Eva, para de brincar Não tem graça Eu não tô brincando Você me irritou Não quero mais sair contigo, beleza? Some daqui Droga! Que agora? Como eu falo com o Cris? Eu nem peguei o número dele Filhinha, posso falar contigo? O que é? A gente quer pedir desculpa pra você Desculpa a gente não ter ido te procurar Pensamos que você tivesse uma amiga Ah, eu fiz sua torta preferida Mamãe, sai daqui, por favor Não tô com tempo pra torta nenhuma Oh, e o Doni? Agora também tem uma coisinha pra te falar Mana, desculpa, por favor Não vai se repetir Perdão Não tô brava contigo Sério? Obrigado Então tá Eu e o papai tamo indo E vocês podem comer a torta Tá Agora escuta com atenção, Doni Quer... ganhar uma grana? Bom, não sei Eu te pago quanto você quiser Você pode até usar pra aqueles jogos Eu... concordo, claro O que você quer? Me leva pro Cris Ou me dá o endereço Eu esqueci onde ele mora Tá Acho que eu posso te ajudar Na lanchonete, certeza que sabe onde ele mora Obrigada, mano, bora Será que o Cris vai escolher uma de nós? Eu duvido Não passamos o teste Não descobrimos o segredo Cris Não tá vendo a gente aqui? Por que essa roupa? Cês tão no trabalho Cris! Eva O que tá fazendo aqui? Cê voltou? Sim Não consigo ficar na minha casa Com você aqui Alice e Cassie Vão trabalhar agora Cris Tenho que te falar uma coisa Não, não Eu que tenho que te falar uma coisa O que tá fazendo? Cris Eu amo você Não consigo ficar longe Isso é mentira Eu sou o malvado do Cris Não tô nem aí Eu sei que no fundo você é uma boa pessoa Cris! Pera! Onde vai? Pera! Que é isso? O que houve? Por... Por quê? Ah... O teu... Rosto? Eva Era uma máscara Que? Por que, Cris? Eu tava procurando uma namorada Eu tenho um jeito difícil E todas só querem saber de beleza e dinheiro Aí eu inventei essa farsa Caramba! É pegadinha? Não Você apareceu por acaso E eu me apaixonei na hora E concordei jogar por você Quando te vi lá com o Donnie Que horrível, Cris! Que foi? Você vai me dar um fora? Não sei Eu não me importo mesmo com a tua aparência Na verdade Você é muito bom Eu sempre senti isso Eva Eu não me enganei contigo Ah! Você não gosta de nenhuma assistente tua? Elas são tão lindas Ah! Eu as testei Mas elas falharam no teste E fugiram E depois As contratei por um milhão Então eu podia fugir Ganhar um milhão Uou! Ah! Eva, não faz isso comigo Eu tô brincando Não preciso de dinheiro Eu quero ficar com o malvado e sinistro do Cris Ah! Vamos dançar Se é a minha empregada Então tem que me oferecer Obedecer O Doni dro... Dormiu Dormiu Ah! Socorro! Onde você tá me levando? Vou pegar ele Você já era Ah! E agora? Eu nem peguei o número dele Quando eu falo com o Cris, hein? Ei, Leo Podemos conversar? O que que é? Eu e a tua mãe queremos te pedir desculpa 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 Não, não O ensaio já foi Agora é pra valer Ah, é? Não sabia Não sabia Desculpa por... Desculpa, gente Desculpa, gente Não tem vindo te procurar Pensamos que você estivesse na amiga Eu fiz a sua torta preferida Mãe Sai daqui, por favor Não tô com tempo agora Eu já tô cansada Você é culpada pelos meus problemas Estou falida por tua causa Eu não sou culpada Mamãe, não me abandona Por favor, eu amo você, mamãe Minha filhinha querida Não me deixe aqui Teu lugar no lixo, entendeu? Pode ficar com tuas tralhas Mamãe Por que ela está fazendo isso? Cris, meu crush Você é tudo o que me resta Meu amor Na Turma Tim, as meninas têm valor Então você tem seu próprio negócio? Sim, uma empresa enorme E eu sou muito rica Como você Como eu? Ah, sim, eu sou um milionário Eu Eu voltei Quem é essa? Ah, é a minha Bom... Filha dela Filha? Kit, por que a tua filha está desse jeito? Ah, é que ela foi acampar com a classe dela Ela disse que eles iam todos a pé, né filhinha? Aham Com licencinha, Zack Eu e minha filha temos que conversar O que você está fazendo aqui? Mamãe, eu quero morar com a senhora Eu vou me comportar direitinho, eu juro Você quase acabou com o meu encontro com o milionário Só experimenta falar alguma coisa pra ele A gente tem que se casar pra eu ser rica de novo Entendeu? Entendi Pronto, tudo resolvido Kit, você é tão incrível Linda E ainda é uma boa mãe É a esposa dos sonhos Esposa? Então vamos casar Você também é o marido perfeito Sério? Temos que marcar a data da cerimônia Ah, esquece a cerimônia Vamos assinar os papéis direto agora mesmo Ah, mãe A gente tem que se mudar mesmo A casa do Zack é em outra cidade E aqui eu tenho escola, amigos Tô nem aí pra você Ah, mas A senhora podia vender o carro Você ficou maluca, foi? Aquele carro é minha alegria Meu amigo Ah, e quem eu sou pra senhora? A senhora não se importa que eu posso ficar deprimida longe dos meus amigos Vai ser tão difícil Escuta aqui Amanhã eles vão tomar a minha casa pra eles porque a minha empresa faliu Se quiser morar no lixão, fica à vontade Eu vou pra casa do milionário Ah, não quero morar no lixão Então se mexe Ah Bom, enfim, estamos em casa Ah, essa é a tua caça? Nem parece de milionário Esse sofá é um lixo Compra outro Ah, é um bom sofá, mãe Quieta E aí, Zack? Eu adoraria Mas, no momento, tô sem dinheiro Como assim? Você falou que era rico? Era mentira Eu sou um homem simples Eu queria me casar com uma mulher rica Para ajudar a sustentar o meu filho Você que é? Idiota! Eu precisava do marido rico Pra me salvar da minha falência Você tá falida? Acredito Bom, se quiser a gente se divorcie E você e a Eva voltam para a sua cidade A gente não tem casa Como não tem casa? Hoje mesmo eles tomaram a nossa casa Eu tô quebrada Empresa na casa do pobre Mamãe, não fica triste Vai ficar tudo bem Tá tudo mal E é tudo culpa tua Você me dá azar Tá, Kitty, calma A Eva não tem culpa de nada Tem, sim Ah Eva, fica lá na cozinha Eu e a tua mãe temos que conversar E aí? Hã? E aí? Eu sou o Cris E você é a Eva, né? Ah, aham Eu acho que eu tô sonhando O quê? Bom Você é o meu crush O Tik Tok é Cris Hum, é Eu sou o crush de muitas Se liga Na Turma Tintinha As meninas têm valor Viu? Edit do Tintin Fan Galera, gostaria que seus edits de Tik Tok aparecessem no vídeo? Comentem, mandem os links E o melhor edit vai aparecer em um vídeo nosso, ok? Ai meu Deus Ahn Como que a gente tá aqui na mesma cozinha? Ahn O senhor Zack não falou que eu sou filho dele? Não Não falou Ai meu Deus Eu vou morar na mesma casa do meu crush Beleza Vou nessa Tô com ela Ahn Que loucura Isso é melhor que ganhar na loteria Por que tá felizinha? Gosta do meu sofrimento? Ahn Não mamãe É só Que não tá Tão ruim assim E como dava pra piorar Eu me casei com um pobretão Pra me divorciar tem que esperar um mês E a gente vai ter que ficar morando aqui Ou na rua Mas o Zack não é pobre O filho dele é o Cris Aquele Cris Meu Tik Tok preferido Ele deve ganhar muito dinheiro Fala pra mim Ser burra Essa grana só dá pra pagar o aluguel E comprar comida Tome da minha frente Diz que eu te jogue de novo No meio da rua Tá Ahn Posso? Droga Eu pedi pra não me perturbar Enquanto eu gravo pro Tik Tok Ai desculpa Não sabia Ahn Só queria te trazer essas rosquinhas Eu tô tentando gravar essa tendência Há uma hora Leva as rosquinhas pra longe Longe daqui Por que você tá fazendo assim? Você parece tão bonzinho na internet Palavra chave Internet Quando os fãs vão perceber Que a vida real é diferente da imagem na tela Não chega perto Entendeu? Cris Por que tá gritando com a nossa convidada? E o que você tá fazendo aqui? Era pra preparar esse quarto pra Eva É pra mim? É pra você Por que você veio parar na nossa casa? Por tua causa Agora eu tenho que ficar no sótão Ei Qual foi? Não fica dando ouvido pro Cris Ele tá sempre estressado com essa coisa de Tik Tok E é a nossa única renda É que O Cris tá certo Todos tem problema por minha causa Primeiro a minha mãe Agora vocês Não é verdade Nada disso é culpa tua Ah, tá Melhor você ir se arrumar para a escola Não vou atrapalhar, tá bom? Ah, é ela Ah, você Você é a Eva, né? Oh, sim Eu falei que era ela Conta tudinho pra gente É, conta, conta Ele é tão gatinho Ah, do que vocês tão falando? E você mora com o Cris Ah, bom Sim, e daí? Como sim, e daí? É o Cris Ele é o menino mais lindo da escola Ei, você não gosta do Tyler? E daí? Eu também gosto do Cris Ai, conta logo, vai Hum, ué Nada especial Ele é mau O Cris é mau? Ele não gosta de você Oh, você não tá querendo contar Aham, você não tem nenhuma amiga aqui Ah, nossa Essa escola vai ser legal Como ele é lindo E ainda é rico Ai Ai Droga Desculpa Foi sem querer Você tá bem? Aham Ai Você é a novata Eva Eu sou o Tyler Prazer em conhecê-la O prazer é meu Mas como todos me conhecem? A cidade é pequena Todo mundo sabe Quando tem gente nova Ah, olha A novata tá conversando com ele Nossa, que cobra Olá, Tyler Queria te perguntar Por que tá com grosseria? Bora pro cinema? Tô ocupado Não interrompe a minha conversa com a Eva Ah, então O que você ia perguntar? Eu ia perguntar Se você gostaria de sair comigo Queria uma boa companhia pra noite Ah, mas você falou pra Tina Que tá ocupado Ocupado pra ela A Tina tem um jeito grudento demais E aí, aceita? Bom Pode ser Ótimo Até de noite É sério? O que que você quer? Você se apaixonou por aquele mauricinho? E você com isso? Nada De cara eu percebi que você era burra Mas não sabia a quanto Ai, por que você tá se importando com quem eu saio? Porque o Tyler é o cara mais malandro e cafajeste desse planeta Ai, como vocês sabem disso? Ele é meu irmão O que? Você ouviu Como ele pode? Ai, Tina, chega Exato, chega Eu não tô entendendo por que você tá chorando Por que o Tyler me ignorou e convidou aquela novata pra sair com ele? Oh, pobrezinha Que dor que você deve tá sentindo Levou um vaso na cabeça também, tô bastante Tina, para Se acalma Ela roubou o meu Tyler Roubou? Vocês nem estavam saindo Tendi, para Eu não vou conseguir mais segurar essa menina Ué, que foi? Eu só falei a verdade Ai, eu não tô nem aí O que importa é que o Chris não gosta dela Certeza? Os dois moram na mesma casa E quando a gente foi embora da quadra, ele foi lá falar com a Eva E o Kiko? Ah, como você é tão burra O Chris tá com ciúmes do Tyler E essa Eva vai acabar roubando todos os crushes da nossa escola Ah, não, não, não Não podemos permitir Vamos infernizar a vida dela É Por que estamos fazendo tanta coisa pra eles? Porque somos hospitaleiros Aham, pra eles falarem Eu não como nem bebo nada nessa casa suja Para, vai Olá, meu ex-marido Olá, Chris Não pula essa parte Oi, mãe Filhão E aí, Tyler? Lavou a mão? Como ser idiota Ah, tá Sente-se Tem chá Biscoitos Eu não como e nem bebo nada nessa casa suja Ah, falei Então por que vieram aqui? Pra conversar o Chris a morar comigo Quê? Não, não Quem vai ficar com o pai? Mas pra que ficar nesse lugar? Eu sou rica E eu tenho uma casa de nome Lá não vai te faltar nada Eu queria tanto que os meus dois filhos quessem comigo Vem cá Quê? Então a ex-mulha do Zeca é rica? Foi mal, mãe Mas não vou largar o pai Certeza? Finalmente Já posso falar com a Eva Com a Eva? Olá, eu escutei você falando o nome da minha filhinha Eu sou mãe da Eva Kitty Muito prazer Eu queria pedir pra senhora falar com ela Era pra gente sair pra passear, mas Ela tá me dando um gelo O quê? Aquele idiota ficou louca de vez Fala pra Eva que eu gostei muito dela E tô ansioso pra vê-la Claro, claro É que você não entendeu o jeito dela A Eva adora que fiquem correndo atrás dela Vão lá falar com ela agora Eva! Você idiota! O que eu fiz agora? Por que você se negou a sair com aquele riquinho do Tyler? Como a senhora sabe? Não importa Não tô nem aí pro que você acha Mas você vai sair com aquele menino Entendeu? Por que isso? Quando a senhora começou a se importar com a minha vida amorosa? No momento em que eu fui à falência Escuta aqui É pra sair com o Tyler e pegar o dinheiro dele Vai lá pro espelho Olha bem pra tua aparência Minha aparência tá boa Pois deveria estar maravilhosa O que você vai fazer quando o menino te disser que você não está linda? Vou falar obrigada Não, idiota Oi! Você tem que dar uma bela de uma rissada bem alta Pra mostrar esses teus lindos dentes Será? Certeza O que você faz se ele te perguntar algo e você não souber responder? Eu vou admitir que eu não sei Como você é desmiolada Oi! Ele não pode saber que você é burra Você tem que dar uma rissadinha assim Entendeu? Aham Você não entendeu nada Bora colocar uma roupa bonita e fica quieta Assim você tem mais chance Olá! Eva, tô tão feliz de te ver É, eu também Você tá tão da hora Obrigada Você tem que dar uma bela de uma rissada bem alta Por que tá linda assim? É que assim que eu reajo aos elogios É meio estranho, mas eu... Obrigada Com licença, só um segundo Alô? Ué, por que tá com essa roupa? Você tá indecente Não interessa Hum, claro Tá num encontro com o riquinho Quer dinheiro, né? Sai daqui! Quer saber? Vocês são o casal perfeito A burra e o idiota Qual foi? Tá fazendo o que aqui? Fica longe da minha namorada Ah, ela já é tua namorada? Boa sorte com o encontro, otários Hum, agora eu sou a tua namorada? E por que não? Na verdade, eu falei isso só pro Chris que aí fora logo Mas se você for contra, beleza Eu não te chamo assim mais Ah, não, tudo bem E aí, vamos continuar? Sim, claro E vê se toma cuidado com o Chris Se ele te incomodar, fala pra mim Ah, por que ele tá fazendo essas coisas? Não entendo Eu nunca fiz nada pra ele O Chris sempre foi um idiota desde a infância Ele zoava todo mundo, principalmente eu Nossa Não quero ser amiga de alguém assim Pronto, eu já dei uma distraçãozinha Pra nossa professora, tamo livre por meia hora Ótimo, hora de dar um jeito na idiota Ah, e aí, meninas? E aí, sua rata? Ah, o que vocês tão fazendo? Pelo quê? Você não te via, Roberto, de nossos crushes? Seja mora com o Chris e ainda tá saindo com o Tyler agora? Mas ele que me chamou! Opa, o que tá pegando? Nada não, Chris, briga de menina Seja ela Continua Seu cafajeste! Olha pra cá Fala Você ainda vai sair com o Tyler? Vou! E daí? O que vocês vão fazer? Vamos mudar o seu penteado Veremos Se os meninos ainda vão te notar Com o cabelo Com o cabelo bem cortinho como esse Ah não, por favor! Não! Aí é demais! Mas ela merece isso! Fora daqui Antes que eu mude o penteado de vocês Você me defendeu? Não se acha não Eu só não queria que você ficasse chorando depois E atrapalhasse o meu sono Cris Como ele é fofo Eva, não! Como você pode achar ele fofo se ele tá sempre zoando contigo? Bom Mas ele me defendeu Não! Chega! Tenho que tirar ele da minha cabeça Não pensa no Chris! Não pensa no Chris! Não pensa no Chris! Ah! Droga! Acho que eu me apaixonei mesmo por ele E aí? Conta pra mim como foi o teu encontro com o Riquinho ontem Ah, bom Ele me levou no restaurante e me deu flores Sério? Você fez tudo o que te mandei fazer? E ele te chamou pra outro encontro? Sim! Ih! Ótimo! Agora sim! Agora eu tô de bom humor Ai meu Deus! Minha mãe me abraçou pela primeira vez Será que eu não devia namorar o Tyler? Ele é fofo E a minha mãe agora tá me tratando bem por causa dele Tá! Então tá decidido Dane-se o Chris Eu vou namorar o Tyler Como você consegue ser tão inútil? Como você foi machucar essa perna? Eu escorreguei na água que eu tinha derramado Estabanado Dá pra parar de gritar com meu pai? Tá tudo bem, meu filho Bora arrumar a garagem Ui, ai, ai, ai Ah, o que aconteceu? Senhor Zack, o que houve? Não é nada sério Só um hematomazinho Não é nada sério? Você tem que ir pro hospital Deixa que eu me viro com a garagem Mas tem muita coisa pra fazer? Eva, você podia ajudar o Chris? Ah, eu? Ah, sim Claro que posso Ai, como vocês me irritam Chris, levanta ele Vamos pro hospital Só falta ele ficar uma semana deitado sem fazer nada Vai, fora Uau Nossa Faz tempo que ninguém arruma isso Oi Ai Ei, cuidado Obrigada O que foi? Entendi Então melhor se cair fora Se não vai ajudar Só vai fazer mais bagunça Dá pra parar Eu não sou idiota Eu não sou inútil Eu sei limpar a casa Fazer comida E tudo mais Entendeu? Tá Foi mal Escuta Você não vai perder o encontro com o Tyler? Eu vou Mas sem problema É Tá dando bolo no riquinho por mim? Acontece que eu prometi pro Sr. Zack Que eu ia ajudar com a garagem Legal, o Tyler convidou a gente pra uma festa Sossego facho A gente tá aqui só de enfeite O Tyler tá esperando a Rainha Eva Ui, vou ter que me segurar Pra não arranhar a cara dela na frente do Tyler E aqui o Tyler não consegue falar com ela Imagina se no fim ela nem vem Seria ótimo Tyler, por que sua cara fechada? Bora dançar Sai daqui Mas, Tyler Sua Alô? Alô, Eva? Finalmente Por que demorou tanto pra atender? Ah, desculpa Eu tô ocupada O Sr. Zack quer dizer O seu pai machucou a perna E eu tô ajudando o Chris a arrumar a garagem É Mas eu falei pra você ficar o mais longe possível do Chris E você prometeu que viria na festa Ah, desculpa Mas hoje não dá Preciso desligar Depois a gente se fala, tá? Eva, não se atreva a desligar Alô? Eva? Alô? Parece que a Eva deu um fora no Tyler Que burra Então agora ele é meu Tyler, não fica triste A festa continua comigo e com as meninas A festa continua Uhul Vai fora todo mundo Fora da minha casa agora Ah Ah Olá, Eva Por que não tá cumprindo o que promete? Prometeu que ia ligar de volta e não ligou Ah, desculpa Eu e o Chris ficamos até a meia-noite na garagem Achei que você ia estar dormindo Você e o Chris, né? Agora tá explicado Então você estava num encontro? Não, eu já te falei Estava só ajudando a arrumar a garagem Não mente pra mim Tyler, você tá me assustando Você se apaixonou pelo Chris, né? Confessa Não Me solta, seu louco Como você me irrita? Por que você não é milionário? Porque a minha ex-mulher pegou toda a minha grana depois do divórcio E você, idiota Não tinha como ganhar mais, não? E eu Eu me casei com você E você não é rico Se não tivesse casada, agora tava revirando o lixo Porque você tá falida e ainda é sem teto Seu canalha Vem cá Bala, peraí Uou, o que tá acontecendo? Parece que eu sou o adulto Separando briguinha E vocês são crianças grandes Cala a boca, fedelho O quê? Isso aí E você é um otário que nem teu pai Menos mal que a minha filha tá saindo com teu irmão rico Hã? Não tá mais Ela deu um fora nele Quê? Ela ficou louca? Eva! Cadê essa pirralha agora? Ah, olha só quem chegou O que que é isso? Presentes do Tyler O que tá fazendo? Esse louco começou a gritar e a bater na parede Agora tá pedindo desculpa Eu terminei com ele e pretendo não voltar Você tem problema na cabeça Isso é uma pulseira de ouro puro? Como você pode terminar com o menino que te dá isso? O Tyler é um louco Ele tava quase me batendo E daí? Aguenta Mãe? Tô falando sério? Por essa grana você pode aguentar coisa muito pior Burra! Liga agora pro Tyler e fala que ele tá perdoado Nem pensar! Burra! Sua! Eu te odeio! Você não é mais minha filha! A gente teve a chance de ser rica mais uma vez E você jogou tudo pelo ralo! Tô atrapalhando? Não! Adoro pescar Me deixa calma e afasta os pensamentos negativos Você deveria tentar Duvido que me ajudaria Minha própria mãe me odeia Ela só ama dinheiro Dinheiro não é o mais importante E sim as pessoas ao nosso redor Mas eu não tenho as melhores pessoas ao meu redor Uma às vezes tá bem Depois me zoa E a outra age como um louco Acho que sei quem são Mas o Chris e o Tyler são bons meninos O Chris é certeza Chris? É graças a ele que eu tô aguentando Quando a Chris entrou com o divórcio Ela queria levar meus dois filhos E por que o Chris ficou com o senhor? O Tyler aceitou logo de cara Porque eu dei a minha fortuna toda De mão beijada pra Chris E o Chris ficou comigo Se não fosse o TikTok dele Eu já tinha morrido de fome Ai meu Deus Acho que eu sei o que fazer Muito obrigada senhor Zack Onde você vai? Achar o Chris Olá mostrinha O que vocês querem agora? Eu terminei com o Tyler Só que ele ainda tá sofrendo por tua culpa E não tá prestando atenção em mais ninguém Como isso é culpa minha? Sendo Por que você veio pra nossa cidade? Volta lá pro teu bueiro Pega essa garota Não encosta na Eva Esse é assunto nosso É a minha Eva Fora daqui e deixem ela em paz Senão eu esqueço que vocês são meninas Acho que ele tá falando sério Tamo indo Tua Eva? Ah, é que saiu sem querer Ah, aham Não se acha não Eu só queria que você ficasse chorando depois Chega vai Eu quis te salvar Eu queria pedir desculpas Pelo que é? Bom, pelo... Pelo meu comportamento Eu não fui legal contigo Eu tenho problemas com a minha mãe E acabei descontando em você Beleza Eu te desculpo Só se... Você me pegar Ah, sua! 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 E o espiantinho! Agora vocês vão todas gritar Que? Outra promoção de bolsas? Não, o Cris expulsou a gente Mas eu vou ter pra buscar a xuxinha que eu derrubei Aquela verde Vou pegar aqui pra vocês verem Ai, Cindy Desembucha logo Enfim O Cris e a Eva estavam conversando Brincando de pega-pega Daí eles caíram e quase se beijaram O quê? Tem certeza? Absoluta Tira-se ainda quem não encontra comigo? Encontro Ai, sim Eu sabia que você ia me escolher Mas eu preciso de um favor teu e das tuas amigas Você tá disposta a fazer qualquer coisa por mim? Claro, gatinho Onde o Cris se meteu? Não! O que é isso? Achou que ia roubar minha mina e não ia pegar nada pro teu lado? O que você tá fazendo? Tendo um jeito necessário Solta ele agora! Você é um louco descontrolado! E qual é a tua, afinal? Você falou que não tinha nada entre vocês dois Ou você apaixonou? Sim, me apaixonei! E não vou deixar você machucar ele! O que significa isso? Mãe, tá fazendo o quê aqui? Vem ver como os meus filhos estão indo na escola E pelo visto fez bem, Tyler! Eu vou mandar você imediatamente pro reformatório! Mãe, isso não! Mãe! Ei, mas e o nosso encontro? Alice, vem comigo! Cris, você tá bem? Vou ficar Vem, vamos cuidar do machucado Vem! Tá doendo? Não Acho que tá dois a um Como assim? Bom, te salvei duas vezes E você, uma Seu bobo! Escuta O que você disse pro Tyler? É verdade? Dele ser descontrolado? Claro que é! Não Você sabe do que eu tô falando Você falou que se apaixonou por mim É verdade? Oh, Cris Eu falei que... Droga É verdade É! E que diferença faz? Eu só sei te irritar É sério? Sim Eu agi daquele jeito Mas É porque eu me apaixonei por você E não quis admitir pra mim mesmo Como ela pude Terminou com o riquinho Burra, burra, burra Dá pra parar de ficar Gulpã da tua filha? Ela tem o direito De escolher com quem Ela quer ficar O quê? Um velho de céu Tá fracassado Querendo me dar conselho Vai cuidar da tua vida Vai! E você consegue Cuidar da tua vida, hein? Você é uma fracassada Você perdeu a casa A empresa E fica culpando a Eva Não é da tua conta Alô, fala Tô ouvindo Quê? Não é pegadinha? Obrigada Muito obrigada Iba! Eu não tô mais falida Ai! Devolveram a tua empresa? Sim Eles declararam a minha falência Por engano Agora eu vou voltar Pra minha casa Junto com a minha filha Você não pode arrastar A tua filha É pra lá e pra cá É adolescente E tem que ter amigos por perto Minha filha O que você tem com isso? Tchau, trouxa E o nosso divórcio Te mando por correio Como é boa A sensação de ser milionária De novo Por que essa cara fechada Por que essa cara fechada se alegra? Me alegrar por quê? Porque a tua mãe é demais Você pode comer lagosta de novo Em vez de Sanduíche seco Preferia sanduíche E o Cris comigo? Esquece de vez aquele idiota Vai, anda Vai, atente Cris? O que tá fazendo aqui? Ah, eu vim te chamar por um encontro Mas se você mora longe daqui É centenas de quilômetros É, na verdade não Agora eu tô a uma rua daqui Eu e meu pai nos mudamos Então, agora a gente vai poder ficar sempre juntos? Sim Parabéns! 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 Continue sendo alegre Inteligente Linda e positiva Como você sempre foi Tudo de bom pra você Obrigada Oi, gente E agora estamos por trás das câmeras E aqui estão o Cris e a Eva Se preparando pra cena E o Zé que não tinha visto antes Ele também Peraí E vocês já me substituíram tão rápido? Claro Me substituíram também É Produce Me trocaram rapidinho por esses bloqueios A galera que não era o vlog do Zaque O vlog do Zaque Caramba, eles se maglaram Armaram pra mim Tô caindo fora Ai, meu Deus, Alex Ai, pera, pera Vem, 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 vem A câmera tá com a gente Tchau Quem liga pra Tina Bora sair daqui Bora pra outro lugar Vamos contar pra vocês o que estamos fazendo Quem liga pra Tina Bora sair daqui É, e a gente vai ter que gravar uma cena bem legal Eu vou ter que chorar Bem legal e bem fofo Espero que vocês já tenham visto tudo Comentem O que acham do nosso episódio de hoje? Comentem O estilo que vocês mais gostam Mas... Sei lá Escrevam como tá o clima Como você tá Como tá o teu humor Teus batimentos cardíacos Esperem os bastidores É Escuta, façam edições pra nós Moquinhas Pode fazer moquinhas Oi, gente Tô me preparando pra cena E o meu dia tá sendo assim Tô recortando essa folha Legal, né? Inclusive, hoje nós colocamos no nosso vídeo Um edit de vocês Gostamos muito e vamos colocar mais Então continue fazendo Que a gente tá sempre de olho Vocês são nosso time Nós amamos muito vocês E especialmente Eu quero mandar um oi pra um grande fã Ele vai entender essa referência E... Oi, amamos vocês E façam mais edições nossas Galera, tamo presenciando uma briga Corre, você não é milionário O que eles tão fazendo? Porque a minha ex-mulher Levou toda a minha grana no divórcio Tá, chega Tamo no local preferido dos atores A cozinha Infelizmente a gente não vai comer agora Mas vai ter guerra de comida, né? É É Claro E tem alguém aqui que vai apanhar de toalha Tina Ah, quem será? Tão chamando a Tina no rádio É Tá na hora Então tchau Agora eles vão gravar a cena deles Aham E enquanto a gente ensaia a nossa cena Vocês podem assistir aos... Basque 2 Pronto, já dei uma distraçãozinha pra nossa professora Tamo livre por meia hora Ou... Eu vim te chamar Eu vim te chamar Pro encontro Mas se você mora tipo a uns 112 quilômetros daqui Uai Não, centenas de quilômetros Eu entendo, eu entendo Mas... Eu me mudei pra rua ao lado Pra gente ficar perto Meu pai... Não Agora eu tô a uma rua daqui Você não entendeu o que é pros bastidores? Ai, vem cá Chega Ai Vai tá viva Vai pros bastidores essa Eu precisava do marido rico pra mim salvar da... Vain a rua Vermelệu Vain a rua Transformando Marilão Trai pa��� Jogo Jote Finalmente conseguimos ficar a sós Tô nem acreditando Que horrível É o pior dia da minha vida É? Eva, percebeu que tamo ocupados? Não tô nem aí pra isso Eu tô com um problemão Suco de sangue Querem me levar pra um orfanato Para de inventar, vai Toda semana você fala a mesma coisa pra gente Não, não, não Agora é verdade Descobriram que eu moro com a minha tia Aham, a gente acredita Vocês são tão insensíveis Mariel, minha filhinha Por que você fugiu de casa? Se vocês são contra o Dylan A gente vai morar em uma ilha E vamos viver uma vida longa e feliz Então tenta Não vou tentar Vou fazer Tchau Mariel Tô com tanta saudade da minha filha Ai, desculpa Você é a Eva, né? Ei, por que tá chorando? Querem me colocar no orfanato só porque eu moro com a minha tia E não com a minha mãe A minha filha foi embora de casa Deixa eu adotar você Sério? Sério? O que houve no meu quarto? Ah, que cheiro insuportável Meus olhos tão lacrimejando E um pouquinho mais aqui também Ah, Cris E aí? Pare com isso É perfume de verbana? Aham Cheiro gostoso, né? Você tá maluca? Verbana é veneno pros vampiros E o que você tá fazendo na minha casa? Bom, a dona Cris me adotou Agora você é meu irmão Não encosta em mim O que foi que você fez no meu quarto? Ah, só dei uma arrumada e tirei as teias de aranha E quem te deu permissão? Cadê o Thomas? Quem é Thomas? A aranha da Ariel Ah, junto com as teias de aranha Thomas Por que eu tô tão bravo? Agora eu não sou apenas a amiga da tua namorada Nós somos família Cai fora Se não substitui a Ariel Cris, quantas vezes vou ter que falar pra entrar normalmente no quarto sem esses truques de vampiro? Ah, foi mal Mas é mais rápido se eu venho voando E é um assunto urgente E é um assunto urgente A Eva Para! Eu já tô sabendo que teus pais adotaram ela E você queria expulsá-la Sim, ela empresteou a casa inteira com verbana E jogou fora o Thomas E daí? A gente não acreditou na história do orfanato E agora, se ainda quer expulsá-la de casa A Eva é minha amiga Beleza, se acalma Eu não quero brigar com a Eva Mas ela tem que entender o que pode e o que não pode numa casa de vampiros Tá, vou tentar falar com ela Não fica felizinho não Tô do lado da Eva Parou por quê? Bora! Pera Tem algo errado Melhor você sair E a Eva? Depois você fala com a Eva Cassie, não tô brincando Vai, por favor Tá Depois me liga Tyler E aí, irmãozinho? Caramba Fui parar numa família de vampiro Eva, você também não anda se comportando Eles te acolhem E você já começa a mudar tudo dentro de casa? Ei! Você tá do lado de quem, afinal? Do teu Ai! Quer ajuda? Quem é você? Como apareceu aí? Só tô querendo ajudar Prontinho Uau! Que menino estranho, né? Parece mais um vampiro Tudo é possível Inclusive, eu ouvi eles falando que o irmão do Chris veio pra cidade Mas ainda não vi ele Caramba Então o Chris tem um irmão e nunca me falou nada Obrigada Até logo Toma cuidado Desculpa Cassie Sim, eu sou a Cassie Ah, bom A gente tá indo Cris, para O Tyler é teu irmão Temos que mandar ele de volta Ele é perigoso Por que você fez isso? Já se esqueceram do que ele fez? Por causa dele Todos nós temos problemas O Tyler mudou Você deveria ficar feliz que o teu irmão voltou pra família Toma Bebe-se Acalma Eu não tô com fome Já tô sentindo o clima caloroso dessa família Ué? Por que o silêncio? Ai! Tá fresquinho Que liga você voltou! Nossa garotinha Você falou que ia ficar com o Dylan E nunca mais ia voltar A gente terminou Não deu certo mais Tá parada e por quê? Não tá feliz de me ver? Eu já sabia que ia dar nisso Você e relacionamentos não combinam Hum, bela opinião que você tem de mim Tomara que você e a Cassie terminem De jeito maneira Além disso A amiga dela Eva Mora aqui O quê? Nossos pais vão explicar isso pra você E sobre o Tyler também E aí? Tá mexendo aí por quê? Cai fora! Achei Quer me falar quem é ela? Você não sabe quem ela é? É a Cassie A vampira que nós dois namoramos há 100 anos atrás Sim, mas ela me escolheu Você não quer me explicar por que a tua namorada atual é igualzinha a ela? E também se chama Cassie Hein? É só coincidência Coincidência? É minha chance de me vingar de você Tá afrontando o quê? Você me roubou aquela Cassie Então eu roubo essa E se não der certo Eu devoro ela Ela não é uma vampira, né? Experimenta tocar um dedo nela Vou experimentar Acho que tá na hora de conhecer o Tyler Oi, Tyler Eu sou a Eva A sua vizinha de quarto Tô ligado Eu soube que você viajou pra Europa Por que você voltou? Cai fora Não quero falar contigo Ah, droga O primeiro vampiro que eu gostei Ele saiu correndo Ah, monstro! Parece o leitão berrando E eu? Você voltou? Sim Tá na hora de você cair fora da minha casa Ah, não! A dona Christy tá me expulsando Não! Ela tem pena de você, orfanzinha Mas eu não E eu mesma vou cuidar disso Você acalma! É sério? Tá protegendo a sua otária Cai fora, Ariel O Christy tem razão Eu não deveria ter voltado Obrigada por ter me salvado Calma, não foi por você Eu só pensei que você Pudesse me ajudar com uma coisa Fala pra Cassy te encontrar na lanchonete E não ouse falar com o meu irmão, entendeu? Entendi Por que tá tão nervoso? A gente só se viu uma vez O Tyler é perigoso e traiçoeiro Ah, tá, bora Pera Coloca isso E nunca, nunca mesmo tira do pescoço Tá A Eva quer me ver na lanchonete Ah, de novo essa Eva Vem comigo? Não, não, valeu Já basta em casa Tá, depois te mando mensagem Cadê a Eva? Ela falou que era o Chinch Mas nem chegou ainda Ah, tá fazendo o que aqui? Oi Cassy Eu vim conversar Contigo Não, chega perto de mim e cai fora Eu vim me encontrar com a minha amiga Que grosseria Nós nem nos conhecemos Eu sei quem você é Sai daqui Acho que você gosta de mim Nunca! Nunca? Eu sei tudo sobre você E agora Você quer Me beijar Você é louco mesmo ou o quê? Por que não deu certo? O que você fez? O pingente Me deixe em paz Antes que eu conte tudo pro Chris Acredita? Ele tentou me beijar Ai, acho que você... Tá exagerando Tá na cara que o Taylor gosta de mim Como sempre Que foi? Você tem um namorado vampiro E eu não posso? Ah, olha A Kitty desapareceu Ah, Zack Que houve? Kitty A minha Kitty sumiu Mas como? A gente se viu ontem Ela desapareceu Enquanto voltava pra casa Sumiu do nada Sem pistas Nem testemunhas Caramba Bom, vou continuar colando cartazes De repente alguém viu algo Acho que eu já sei Foi o Tyler O Chris disse que ele é perigoso Hum, eu já acho que foi Ariel Ela é uma idiota Espera aí Ariel voltou? Bom Sim Será que um dia o Chris Começa a me contar as coisas? Ah, o que que é isso? Salada com alho? Por que que você tá jogando alho pela casa? Ah, por que alguém tá comendo isso? Ah, Eva Tô perdendo a paciência com ela Ah, vocês estão aqui Ué, cadê a minha salada? Eu não terminei? Quantas vezes eu tenho que falar que não entra alho nessa casa? Que eu posso fazer se a minha comida é preferida? Ah, a sua franguinha? Ah, sua franguinha Que tal eu te devorar agora? Ah, 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 ah Ah, você se deu mal Eva, nos dê licença É uma conversa em família Eu não sou família? Eva Ah, depois a gente fala com ela Primeiro lidamos com a Ariel Por que eu de novo? A Eva empichou a casa inteira com esse alho e a culpa é minha? Fala pra gente o que que é isso? Uma garota que sumiu? E o que eu tenho a ver com isso? Não se faça de boba Você devorou ela O quê? Vocês acham mesmo que foi a Ariel? Por que não, Tyler? O teu irmão mudou É claro Eu que sou vilã da família Ariel Deixa ela em paz Zack, eu tava pensando Deixa eu te ajudar Beleza Tô ficando meio cansado Cassie, que pesadelo Eu tô fazendo as minhas malas Por que que houve? Eles me odeiam Eu prefiro morar num lição Não se desespera Eu vou ir pra ti resolver tudo Calma Desculpa, Zack Preciso ir Nos encontramos de novo Eu falei pra não chegar perto dela Por que tá tão nervoso? Tamo só conversando aqui Fica longe dela A Cass é minha namorada Ela só tá contigo porque ainda não me conhece direito Dá pra parar? Eu tô bem aqui Cris, o que que é isso? Repetindo a história do Dylan O Tyler era mais perigoso que o Dylan Em vez de brigar com teu irmão Você devia parar de perturbar a Eva Ela tá acabando comigo Seria melhor ela ter ido pro orfanato Ah, então é assim que você trata as minhas amigas? Se você é contra a Eva, você é contra mim Cassie Vocês dois têm um relacionamento perfeito A gente vai fazer as pazes amanhã E você não vai tirar proveito Veremos Cadê a Cassie? Ela nem me liga Uau! Tá indo a algum lugar? Aham O mais longe possível Eles me odeiam Bom Eu não te odeio Sério? Sim Eu só não ligo pra você Por que você tá fazendo isso? Pensei que você fosse me ajudar E me entender com o Cris e com o Ariel Se acalma Pega isso Obrigada Eu não posso ajudar você Mas você pode me ajudar Eu não vou fazer coisa nenhuma por você Vai fazer sim Você vai pegar o pingente da Cassie e trazer pra mim Entendeu? Eu vou trazer o pingente da Cassie Boa menina Você já tá quase pronta, né? Aham Hoje tem festa de vampiro Inclusive, como estão as coisas em casa? Desculpa, eu briguei com o Cris E acabei nem indo falar contigo Relaxa Tá tudo bem É? Fico feliz Você vai pra festa? Claro Só que... Tá faltando algo Pra eu poder completar o meu look Ah! Posso usar o pingente? Desculpa, mas eu prometi pro Cris que não ia tirar ele Fala sério Se os dois brigaram Ele que se preocupe Não Já fizemos as pazes Não vou tirar Eu e o Cris Somos família Ele não vai ligar Eva O que que deu em você? Desculpa, mas Eu preciso muito desse pingente Eu não vou emprestar em ponto final Chega Bora pra festa Para de mexer nesse cabelo O que que você quer? Nada Comida de humano é uma porcaria Mas maçã até que não é tão ruim assim Fala logo Eu tô falando pra você nem perder tempo se arrumando A Cassie não vai tá nem aí pra você nessa festa Ela vai tá comigo Como você me irrita Já chega! Não se mete, Ariel É assunto nosso Para de implicar com o Tyler É isso aí Escuta tua irmã Ela é mais esperta que você Por que tá defendendo ele? As pessoas tão sumendo E tão suspeitando de você Tô nem aí pro que pensam de mim Nós somos família E eu não vou deixar vocês brigarem por uma garota Vai fora Idiota Tyler Tava te esperando Trouxe o pingente? Não Idiota Eu preciso do pingente Porque você mesmo não tira do pescoço da Cassie Se é tão forte É só pegar e puxar Não, não posso Ele tem verbena E vai queimar as minhas mãos se eu encostar Enquanto ela tiver com o pingente Eu não consigo hipnotizá-la Você tá querendo hipnotizar minha amiga? Parada Você vai esquecer de tudo o que acabou de escutar E aí? Bora pra festa? Não vou alugar nenhum contigo Você não pegou o pingente Por que você tá fazendo isso? Eu sou tão boazinha contigo É só um pingente idiota Não A única coisa idiota aqui é você Superficial e inútil Ei, dá pra ter mais cuidado? Alunos idiotas Só Tô na área Sentiram minha falta? Não te vejo há 50 anos Podia demorar mais 50 Ah, qual é, mano? Relaxa Então resolveu convidar petiscos pra festa O Cris tá preocupado que a cidade desconfia de algo Aí ele convida as pessoas para as nossas reuniões Saquei Oi, pessoal Cassie Quando eles fizeram as pazes? Só meia hora depois da briga Mas cadê a Eva? Ela veio na frente Chorando no banheiro da escola O quê? Cris? Eu não fiz nada Para de fingir Você e a tua irmã magoaram a Eva de novo Como vocês são irritantes Vou ficar correndo aqui até quando? Queria ir pra casa Por que tá chorando? Foi o Cris e a Ariel? Não Eu sou uma idiota inútil Por isso ninguém quer ficar perto de mim Como assim? Quem que te falou isso? Todo mundo sabe disso Até você já tá cansada de mim Você só é minha amiga porque tem pena Eu sou tua amiga porque você é gentil e legal Você sempre me ajudou Sem você eu nem teria começado o meu namoro Sério? Claro Você é minha melhor amiga Tá Eu acredito Então, bora pra festa? Aham Droga Quem deixou esse balde idiota aqui? A faxineira Mia tava aqui Pera Ela nunca deixa esses baldes Vassouras e esfregões Ela sempre leva tudo com ela Verdade Parece que ela desapareceu Tipo A Kitty? Tyler Então foi você Cassie, cê calma O que que houve? A faxineira sumiu Alguém rapidou ela Que nem a Kitty Não fui eu Eu tava aqui com o Cris É, o Tyler não saiu Finalmente Achei um coquetel decente Foi a Ariel Meu coquetel Você ficou louca? Você tá pegando as pessoas Já chega Agora você já era Não, Ariel Não encosta nela Sai fora da minha frente, Cris Desde que a Eva apareceu lá em casa A gente só briga Cris Faz alguma coisa Ariel Se acalma Já cansei disso tudo Tyler Ela é minha amiga Como que cê tá? Tô Assustada Bora tomar uma água O que foi isso? Não sei Mas vou ter que apagar a memória de alguém de novo Não faz barulho Pode falando o que aconteceu Na festa Eu fiquei cansado dessas briguinhas idiotas por causa da Eva E queria botar um ponto final nisso Não é isso, seu idiota Vamos brigar de novo? Bora Primeiro você tem que confessar uma coisa Se apaixonou pela Cassie? Eu só queria roubar ela de você pra poder me vingar Não vem com essa Você nunca muda de ideia Ela pediu pra não encostar na Eva E você recuou Me deu preguiça Não mente Tá, beleza então Sim, eu me apaixonei pela Cassie E ela será minha Você não vai ousar Eu e a Cassie nos amamos Ela é minha Demorou Se ela realmente ama você E não sente nada por mim Eu caio fora de vez dessa cidade Não Você vai cair fora agora Não Primeiro eu vou falar com a Cassie Tyler Que dia horrível Tomara que eu consiga dormir Não se preocupa Não vou machucar Como se desse pra confiar O que que tá fazendo? Eu sou namorada do teu irmão E você não gosta de mim nem um pouco? Não Tá Por que você tirou meu pingente? Eu tenho que te falar uma coisa Não Você vai me hipnotizar Só me escuta Cassie Eu amo você Mas Alguém como eu Não te merece Meu irmão sim Tyler Eu Cassie Vou te deixar em paz E não vou mais te perturbar Não quero que Você se preocupe comigo Então Você vai esquecer tudo Que eu falei pra você agora Mas quando que eu tirei o colar? É Ainda bem que meu irmão finalmente foi embora Aham Se Ariel também fosse embora Aí seria perfeito É Já combinamos Eu e Ariel não vamos mais incomodar Eu lembro Eu lembro Cassie Por que tá tão triste? O Tyler foi embora Se anima Uhul Eu tô feliz Mas ele foi embora do nada Vocês brigaram por mim? Não É que o Tyler nunca fica muito tempo no mesmo lugar Eu descobri tudo Eu achei Achou a Kitty? Não Eu vasculhei todos os arquivos E achei isso aqui Há 30 anos atrás Várias pessoas sumiram E até hoje não foram encontradas Beleza Mas como isso nos ajuda? Olha A única coisa que se sabe que tava envolvida nisso É esse artefato Temos que achá-lo Acho que eu sei onde procurar Que lugar é esse? Uma bruxa morava aqui Bruxa? Cassie Vamos embora Eva Não se desespera Não tem mais bruxa nenhuma E precisamos achar o artefato Ah Não é isso aqui não? É E como que funciona? Passa pra cá Você pode acabar quebrando A gente tem que descobrir logo isso E achar os desaparecidos Será que eu posso ajudar? Tyler? Você não tinha ido embora? Pra tua sorte Não tive tempo Senão você tinha feito besteira com isso Tyler Então você sabe o que é essa coisa? Sim Eu já encontrei um parecido Isso abre um portal pra vida após a morte Eu já sabia disso sem você Ai Idiota O que você fez? Cris Segura minha mão Eu já Beatles Não! Galera, adivinha o tema desse vídeo Apesar que não precisa adivinhar Se vocês já assistiram ao episódio Mas é sobre vampiros Nós lemos os seus comentários E percebemos que vocês queriam muito um novo episódio Sobre vampiros Então a gente gravou Esperemos que vocês tenham gostado Escrevam nos comentários o que vocês acharam Inclusive pessoal, escrevam nos comentários Se vocês lembram Porque os nossos vampiros não tem medo do sol E se vocês não lembram Vejam o nosso episódio anterior sobre vampiros E sim, vejam todos os episódios Vejam todos O comentário com a resposta certa Que tiver mais curtidas A gente vai mandar um oi em um dos próximos vlogs que a gente fizer E hoje Teremos um desafio Um desafio muito interessante Em que a gente tem que falar De três fatos Sendo que dois são verdadeiros E um nós inventamos sobre nós mesmos E a gente tem que adivinhar Temos que adivinhar Ah, vai ter que adivinhar Qual que é a mentira Isso Espero que vocês tenham pensado em algo Porque eu não Bora começar A mesma coisa aqui Sinto dizer Quem vai primeiro Ah, eu começo Então Temos aqui Algumas guloseimas Elas são Isso não é guloseima É horrível Então se alguém Tipo a Christy Fala três coisas sobre ela mesma E a gente não consegue adivinhar Então a Christy come um doce gostoso E se a gente não consegue adivinhar Qual das três coisas Nossa, que confusão É falsa e a Christy come alho E assim pra todos Diga nos comentários se vocês gostam de alho A gente deu de presente pra vocês Eu dou a minha parte É, eu também Bora, eu quero ir por último Que medo Então tá galera Eu começo Bora, eu acredito em você Eu tenho muito medo de aranha Segundo fato Eu tenho uma alergia séria a amendoim E terceiro fato E terceiro fato Na infância Eu tocava Bateria Bom, eu acho que Acho que você mentiu Só pra tocar bateria A bateria É o que eu acho Não consigo imaginar Você tocando bateria Tipo uma menininha De seis anos de idade Tocando aquela bateria enorme Sim, verdade Essa deve ser mentira Mas se ela tiver um ouvido pra música É possível Isso ela tem, óbvio Ela quer dominar de todos nós Essa é a resposta de vocês Então Qual o segundo fato É que eu tenho alergia a amendoim Ah, sim Eu acho Então vocês acham que é mentira Que eu tocava a bateria? Ah, sim Eu acho Eu também Todos concordam? Ah, acho que sim Você ia falar outra coisa? Eu acho Eu acho Eu acho que é alergia a amendoim Que é mentira Beleza Tá Alergia Harry É mentira, é Alergia a amendoim? É E todas nós vamos pela bateria Então, fica a bateria? Essa é a democracia Fica a bateria? Sim E resposta errada Eu tocava a bateria Aquela anti-banda marcial Oh Ah, entendi Ah, e a alergia é mentira Boa Eu falei Agora a gente vai ter que comer alho Mesmo Harry Eu falei É o que fosse contrário Não, não, não A gente vai comer o meu docinho Aqui a gente come um doce Minha intuição me ajudou Uhul, parabéns Eu vou querer esse daqui Vamos continuar E esse Você agora Não, agora deixa o Harry Isso, vai Tá, vamos começar Já que ele tá assim Primeiro fato Já dirigi um carro Aham Segundo fato Eu estou fazendo academia Espero que acreditem em mim E terceiro fato Espero que acreditem em mim Para o terceiro fato Que eu era criança Eu tinha medo de Nadar Mas agora eu nado Qual é a mentira E qual é a verdade Eu acho que o terceiro é mentira Porque você demorou tanto Eu também acho Eu também acho Todo mundo vai no terceiro Eu também Come o alho, Harry É, vai comer alho Galera, se vocês gostam de alho Eu mando pra vocês Presente exclusivo Vai até o programa Fazer uma mordida E depois manda pra vocês Eu não vou deixar o babado Vou mandar um alho inteiro Vai, você não vai fugir Vai, vai, vai Tó Escolhe o mais bonito Pra você Eu quero o menorzinho Esse aqui Que tá mais leco Vai Vai Harry Ah, beleza Você consegue O Harry Mas também Mastiga, mastiga Vai Cassie Você Ai, gente Vai dar tudo certo Bom Primeiro fato Eu já pulei de paraquedas Segundo fato A minha cor preferida É azul claro E terceiro fato Eu adoro Pomelo e toranja Acho que o primeiro é mentira Com licença Se você segue o nosso perfil do Instagram Então você sabe qual desses fatos é verdade mesmo Porque a Cassie já respondeu umas perguntas Eu sigo o perfil no Instagram Então eu sei que a Cassie adora o nosso claro Sigo o nosso perfil também pra ter certeza Acho que o paraquedas é mentira Acho que o paraquedas é mentira Eu acho Pera Deixa Conhecendo a Cassie Eu acho que ela pularia de paraquedas Sim, sim, sim Mas sei lá porquê Eu acho que ela não gosta nem um pouco de toranja Por favor Fala que é mentira Galera Ah, aqui rufem os tambores Ela não pula de paraquedas? Não pulei? É, eu não pulei Eu tô no fone que eu tenho Então vai agora Pega um doce Quem vai agora? Acho que a Cris tem que ir Eu também acho Vai, Cris Tá bom Três fatos sobre mim Para vocês me conhecerem melhor, tá bom? Primeiro fato Eu tenho um medo de altura Segundo fato Eu tenho um e cinquenta de altura Um metro e cinquenta? Isso mesmo Beleza Não E Terceiro fato Minha cor preferida é Violeta Eu acho que a cor é violeta Absoluta Absoluta Eu acho que Qual foi a primeira? É Eu tenho um medo de altura Também Eu acho que é mentira Eu já vi a Cris escalando O teto da casa Eu Volto na cor violeta Também É mentira Mentira Dois a dois Estamos empatados Democracia perfeita Eu resolvi confundir a cabeça De vocês Eu fiquei mais tempo de propósito Pensando na minha cor preferida Mas ela é violeta mesmo E a minha mentira É que eu tenho um e cinquenta de altura Sério? Eu sou mais alta Da hora Minha espécie de altura Eu consegui enganar você direitinho Agora só eu que comi alho Beleza Beleza Legal Beleza Agora é a Ariel Bom Primeiro fato Eu amo a cor preta Segundo fato Eu gosto de andar de carro Vixe, tô demorando Pega nada Beleza Pega nada E o terceiro fato Eu Eu Amo cantar em casa Certeza que você ama cantar em casa É isso aí Nem se desculpe Se adora cantar E não é sem casa Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa da Ariel Ela canta o dia todo O tempo todo E durante os intervalos E pra encontrar a Ariel É só seguir o canto lindo dela Puxa em casa Mas esse canto lindo Foi um elogio Eu adoro ela cantando É muito da hora Obrigada Obrigada Nossos atores maravilhosos Então eu Eu voto no primeiro Cor preta Esse Cor preta Eu voto no carro Você me deixou confusa Porque eu acho que você gosta de dirigir Gosta da cor preta E gosta de cantar E eu acho que você confundiu Outras coisas que você gosta mesmo E não falou nada que você não gosta E você adora se vestir de preto Não é possível que você não goste de carro Você tem cara de que adora dirigir Tá, mas eu escolho esse Três votos no carro É Ai, gente Você não curte dirigir? Isso Olha, é delicioso Não, não O fato era a Ariel Eu curti andar de carro Não é? Isso Eu curto andar de carro Ah, você gosta de andar como passageira? Ah, sim Eu não falei direito Eu curto andar de carro Mas como passageira Então você não curte a cor preta? Não Sério? Uma pergunta Que cor você curte? Vermelho? Ou uma cor rosa pastel Não sei porquê Mas ultimamente eu tô obcecada por essa cor Então é Rosa pastel O piscote é só pra não comer alho Ah, com certeza Eu sou uma vampira Como eu vou comer alho? É Eu entrei mesmo no papel Meninas Eu quero fazer um grande pedido Sejamos justos A amizade ganhou Me dá um doce Tá Beleza Obrigado, obrigado Eu sei que você queria que todo mundo come esse alho Então eu tô feliz que você quis comer doce Pode pegar A gente não quer comer nenhum alho Bom, pessoal Obrigada por ficarem com a gente nessa noite maravilhosa Bom, sei lá Noite, manhã, dia Tomara que tenham gostado desse drogue Eu pelo menos gostei bastante Nós gostamos Eu gostei O doce tá gostoso E até o alho também Tá tudo gostoso E agora vamos nos despedir Não, pera Não esqueceu de nada Do que mesmo? Bastidores 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 Um, dois, três Enquanto ninguém tá vendo Se não quer me explicar Por que ela Olha ele O que tá fazendo? Cassie, o que foi isso? Eu demorei demais pra falar Ela sumiu Ela sumiu Já chega Meu dente soltou Apagar a memória Tchau 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 Tchau